Olá, preciosas e preciosas do canal, eu estou aqui na Whisky Bar, um restaurante maravilhoso com espaço inovador para vocês que querem fazer confraternitação, querem fazer festa, reunião para final de ano. Estou aqui na rua Erval 1001, no Belém. Olha que espaço maravilhoso! Essa aqui, a sua nova casa em reuniões de festa, gente. Espaço maravilhoso aqui, completo para a sua festa. E eu vou mostrar mais detalhes. Olha, tem espaço aqui para as crianças, olha que bacana. Localzinho assim para tirar foto, colocar exposição. Se vocês quiserem montar aqui para a sua festa, confraternização final de ano, olha que bacana. Espaço ótimo, para reunião, festa, confraternização. Ainda é esse espaço aqui, maravilhoso, ó. Vindo para vocês colocarem aqui também, ó. Fazer uma festa para o final de ano, olha que bacana. O banheiro, tudo bem bacana. E é recomendação aqui da Xana, viu? Olha que bacana. Maravilhoso, então corre, aproveita. Qual a hora do ensinamento, Rose? Olha só, meus amores, estou aqui com a Rose, a nossa proprietária, tá? Ela aqui tomando de conta de tudo aqui. Fala, a Rose, o horário. Gente, aqui é das noites da manhã, tem almoço, eu abro todos os dias para almoço também. Funciona até a meia-noite. Tem música ao vivo até às 23 horas, dia de quinta, sexta, sábado. Então, guarde já seu espaço aqui para a sua festa, tá, menina? Vem, é a rua Erval, né, menina? Maravilhinho, pertinho do Braz, do lado. Um ambiente com música ao vivo, é espelhinha. Muito bacana. Gente bonita. Uma picaria, gente, né, que top. Adorei. Então, recomendo. Vem, menina. Segue no Instagram lá, gente, também. O Esquina Bar. O Esquina Bar. Olha só, o Espaço Kids. Isabela já aproveitando, né, Alice? Alice e Isabela aproveitam o Espaço Kids aqui, ó. Então, você vem, se reúne com a família, almoça, fica tranquilamente e seus filhos brincando, né? Aqui é o Espaço Preparado para vocês. Olha que luxo. Olha só, meninas. A Whisky Nabar. E aqui, na Erval. O Erval 1001. Olha que espaço maravilhoso. Vou mostrar um pouco para vocês o ambiente aqui, ó. Próximo também tem um aparato de ônibus, né? Bacana. Passo bem bacana aqui, ó. Alice, senta aí. Gente, agradável, meus amores. Gente, muito agradável, tá? E aqui, esquina da Rua Redenção, com a Erval. Rua Redenção, com a Erval. Olha só, meninas. Aqui é o nosso confeito. Reserva para aniversário e evento. Temos a área Kids monitorada. Vem almoçar bem bacana aqui. Olha o nosso Instagram. Endereço, tudo para vocês. O Espaço de Reply Hour é o sábado. Feijoada, música ao vivo. E aqui, a novidade do Belém. Corre, oportunidade, meninas. Nossa, meus amores. Até estamos aqui, ó. Privilegiados no Belém, tá, meus amores? Aqui, é o bairro do Brais. Assim, o jornalzinho, né? O jornal do Brais. E a gente tá aqui, como o nosso, ó. O Instagram Bar. A novidade aqui, o Iskina. Iskina? Nova noite de alegria no Belém. Olha que luxo. Então, vem conhecer também. Vem fazer parte aqui da nossa família. Vem prestigiar.